Meus queridos irmãos, é real, foi provado cientificamente, é inexplicável pela ciência, a ciência não consegue explicar, é de arrepiar, meus queridos irmãos, a mãe do céu, ela deu um sinal no manto daquele indígena para nós, que ela existe, que ela está viva, que a ciência não pode explicar aquilo que vem do céu, e ela quis provar para nós, que ela intercede por cada um de nós de maneira especial, hoje, dia 12 de dezembro, nós celebramos o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, pode acreditar, pode fazer o seu pedido, tenha fé, já foi provado por vários cientistas, que estão confusos até hoje, porque não tem explicação, e eu vou dizer para vocês aqui agora, três fatos cientificamente inexplicáveis, sobre a imagem de Guadalupe, A imagem impressa sobre o manto de San Juan Diego tem características extraordinárias, que desafiam a ciência há cinco séculos, primeiro, a imagem sobre o manto não é pintura, e é impossível fazer qualquer réplica dela, O manto, tecido principalmente com fibras de cacto, é de qualidade muito baixa, a sua superfície áspera, já difícil até de vestir, torna quase impossível a preservação de qualquer imagem pintada nele, a imagem de Guadalupe, no entanto, está intacta nesse manto, há quase 500 anos, Os cientistas e peritos em fotografia que a estudaram, garantem, que não foi usada qualquer técnica de pintura adequada a esse tecido, e que nem sequer existe nele traços de pincel, em vez disso, o que se descobriu, é que a imagem foi literalmente impressa, toda ao mesmo tempo sobre o manto, e que a sua coloração não apresenta elementos animais nem minerais, além de mudar ligeiramente de tom conforme o ângulo do qual é vista, como se não bastasse, embora o manto seja tão grosseiro, A parte dele sobre a qual a imagem ficou impressa, se tornou suave, como seda. Nunca se conseguiu replicar nenhuma imagem com as mesmas propriedade da que está impressa no manto de Juan Diego, a começar pelo próprio fato de que ela perdure há quase 500 anos, sem descobrir num tecido de péssima qualidade. A imagem contém ainda um sem-fio de detalhes que impressionam. O cabelo solto da Virgem de Guadalupe é um símbolo asteca da virgindade. Uma das mãos é mais morena e a outra é mais branca, indicando a união entre os povos. As 46 estrelas impressas no manto representam exatamente as constelações vistas no céu na noite de 12 de dezembro de 1531. Os raios do sol, maior divindade venerada pela cultura asteca, se intensificam justamente no ventre da imagem de Maria que está grávida. A lua sob os pés, além de evocar a mulher vestida de sol com a lua sob seus pés, descrita no apocalipse, também evoca o próprio nome do México na língua asteca, centro da lua. O anjo representado com asas de pássaros típicos da região da cidade do México simboliza a junção entre a terra e o céu. Segundo, o manto tem características de um corpo humano vivo. Em 1979, o biofísico Dr. Philip Callahan, da Universidade da Flórida, analisou o manto com tecnologia infravermelha e descobriu que a malha mantém uma temperatura constante de 36 a 37 graus, que é a temperatura normal de uma pessoa viva. O médico mexicano Dr. Carlos Fernandes de Castilho, que também examinou o tecido, encontrou sobre o ventre de Maria uma flor de quatro pétalas, que os astecas chamavam de Nahui Olim, símbolo do sol e da plenitude. Prosseguindo seus exames, o Dr. Fernandes de Castilho concluiu que as dimensões do corpo de Nossa Senhora na imagem eram as mesmas de uma gestante há poucos dias de dar à luz. E 12 de dezembro, dia da aparição, é bem próximo de 25 de dezembro, Natal. O oftalmologista peruano Dr. José Alte se concentrou em estudar os olhos da imagem da Virgem de Guadalupe. Com magnificação de 2.500 vezes, ele identificou o reflexo de até 13 indivíduos em ambos os olhos, com proporções diferentes, exatamente como acontece quando o olho humano reflete uma imagem. Parece ser a captura do exato momento em que Juan Diego desdobrou o manto diante do arcebispo e das demais pessoas presentes na ocasião. 3. O manto, apesar da péssima qualidade, parece ser indestrutível. Em 1785, durante uma limpeza do vidro que protege o manto, derramou-se solvente de ácido nítrico sobre grande parte da imagem, que deveria ter sido instantaneamente corroída. No entanto, a imagem se restaurou sozinha em 30 dias e continua intacta até hoje, com pequenas manchas somente em partes do manto que não contém a imagem. Em 1921, o militante anticlerical colocou diante da imagem, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, um vaso de rosas, que na verdade continham 29 cargas de dinamite. A explosão fez voar pelos ares, desde o piso até o geniflexório de mármore, atingindo até mesmo janelas a 150 metros de distância. Um pesado crucifixo de bronze e os candelabros de metal que estavam ao lado da imagem se retorceram com a força da explosão. No entanto, a imagem e seu vidro de proteção que nem sequer era a prova de balas ficaram perfeitamente intactos. Meus queridos irmãos, eu estou muito emocionada ao relatar essa maravilha aqui para vocês. Compartilhe essa maravilha nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares. Nossa Senhora está viva e pode sim interceder por mim, por você. Isso é amor, amor divino. Ela quis mostrar para nós o quanto ela nos ama, o quanto Deus não faz distinção de pessoas, o quanto Deus ama a cada um de nós de maneira especial e particular. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, o seu comentário, o seu pedido de oração e veja também os outros vídeos aqui do canal. Que Nossa Senhora de Guadalupe interceda por você, pela sua família, pelo seu coração. Amém.